Eu Tentei Andar Sozinho E Seguir Os Meus Caminhos Eu Tentei Ser O Melhor Mas O Abismo Foi Maior Me Ensina Te Amar Me Ensina Te Exaltar Não Me Deixe Sentir Como Sábio Louco Homem Sem Ti Me Ensina Te Amar Me Permita Te Louvar Eu Estou Aqui Eu Me Rendo A Ti Meu Senhor Me Ensina Te Amar No Teu Amor Me Perdi Na Tempestade Mas Com Isso Eu Vi A Verdade Descobri Uma Novidade Foi Tentando Ser Melhor Que Eu Descobri Que Meu Jesus Veio Para O Pior Me Ensina Te Amar Me Ensina Te Amar Me Ensina Te Amar Me Permita Te Louvar Eu Estou Aqui Eu Estou Aqui Eu Me Rendo A Ti Meu Senhor Me Ensina Te Amar Me Ensina Te Amar Me Ensina Te Amar Me Ensina Te Amar Me Permita Te Amar Me Permita Te Amar Eu estou aqui, eu me rendo a Ti, meu Senhor Me ensina a Te amar Me permita Te louvar Me ensina a Te amar no Teu amor Me ensina a Te amar